O aeroporto de Barretos é um dos primeiros do interior paulista a ter atividades dentro do plano do DAESP para impulsionar o desenvolvimento regional. Entidades relacionadas ao comércio, indústria e turismo comemoraram. Os aviões de pequeno porte já ocupam a área aqui de Barretos. Isso porque as operações com destino a Congonhas, em São Paulo, já começaram. Os planos com estudo de privatização têm início em outubro. São dois voos diários. Acredito eu que será muito benéfico. E com certeza trará outras perspectivas para que aumente isso no futuro. Se você pegar um avião direto de São Paulo descendo já no roteiro que você precisa, é uma comodidade muito grande, é muito prático isso. Incentiva muito. O DAESP, Departamento Aeroviário do Estado, já iniciou as ações necessárias para revitalizar a área. A primeira obra contempla o reparo no sistema de pista e pátio das aeronaves. E tem um valor estimado de 3 milhões e 300 mil reais. Nos próximos dias serão publicados os editais para o restante das obras no terminal de passageiros e a revitalização do balizamento noturno. Um investimento total de 5 milhões. Era um sonho o Barretos conseguir essa linha e com certeza trará novos ares. Vai ser muito fundamental para que as empresas, indústrias, comerciais possam se utilizar dessa facilidade. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Barretos chama a atenção para a funcionalidade que os voos podem proporcionar nas operações do Hospital de Amor, que realiza tratamento oncológico em milhares de pessoas. Nas operações de médicos, nas visitas para os hospitais, nos trabalhos feitos e também os próprios pacientes. A possibilidade de receber novos turistas acaba aquecendo a economia da cidade como um todo. Aqui, por exemplo, o foco é a construção de um novo orquidário. Hoje Barretos é conhecido mundialmente pela Festa do Pião. Mas além da Festa do Pião, Barretos oferece outros atrativos que é o ano inteiro. A parte cultural de Barretos também. Isso tudo faz parte de um roteiro que pode ser potencializado através também dessas linhas aéreas que estão chegando aí também. As obras estão a todo vapor no complexo que já conta com pousada e área de lazer. Além do setor turístico ser estimulado, a construção civil também. Vender um pacote casado com o aéreo receptivo e o atrativo junto, isso facilita muito para o turista vir para a nossa região. No plano do DAESP, a melhora na utilização de 21 aeroportos do Estado, com um estudo para definir o modelo mais inteligente de gestão, se privatização, concessão ou parceria público-privada. Várias vistorias foram realizadas por uma empresa especializada entre os meses de junho e julho. Thaís Mantone de Barretos para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e tem outras informações. Thaís. André, a expectativa é positiva em toda a cidade. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Zé Rita Moreira, que é economista. Colocar o aeroporto em atividade, mesmo que com poucos voos, já vai fazer a economia local girar melhor? Boa tarde. Boa tarde. Indiscutivelmente, Thaís, porque é um estímulo importante, é uma mobilidade importante, rápida, ágil, e que permite realmente um deslocamento mais fácil e permite que os negócios fluam, né? Não só em termos de agronegócio, que é muito forte ali na região, quanto a indústria, quanto o Hospital do Amor, quanto as feiras, os eventos que acontecem, os eventos em bebedouro também, as feiras lá da Copercitos, que podem atrair também muita gente para a região e utilizar esse serviço aí. Então, é muito positivo. Isso acontece no momento em que a economia está se desenvolvendo, está se aperfeiçoando, mais dentro do que a gente gostaria, mas está melhorando. Então, eu vejo uma medida muito positiva e deve dar muito certo. Os profissionais e os pacientes do Hospital do Amor, que fazem o tratamento oncológico, também podem ser beneficiados com a agilidade desse novo modo de transporte? Ah, sem dúvida. É uma referência internacional ao Hospital do Amor, né? Então, se hoje ele já atrai muita gente interessada, não só em usar o serviço, quanto contribuir, quanto investir também, isso vai permitir também maior atratividade e vai facilitar muito, eu acho, esse circuito também. E o da ESP vai estudar ainda o formato de administração, no caso dos aeroportos, que exige uma melhor opção entre a parceria público-privada, concessão e privatização. O que a gente pode falar um pouco desses formatos? Rapidamente, Thaís, a concessão do serviço público significa que, por um período, uma empresa privada vai assumir 20 anos, 30 anos, para explorar ainda sobre a gestão do Estado. A privatização é quando o Estado entrega efetivamente a iniciativa privada tocar. E a parceria público-privada é quando o volume de atividades não é suficiente para manter o resultado econômico. Então, o Estado entra cobrindo uma parte desse custo para poder equilibrar e, assim, continuar tocando. Eu acho que, talvez, no primeiro momento, uma parceria público-privada seria interessante para testar, realmente, o volume de atividades que vai se ter, o nível de ocupação e assim por diante. E partindo, a partir daí, por uma concessão. Há algum tipo de risco nessas formas de administração que o Estado e o que Barretos precisa estar preparado? Uma aeronave, normalmente, ela tem um índice de ocupação mínimo, 60%, 70% para pagar o custo. Menos que isso não pague o custo. Precisa garantir que as aeronaves saiam com mais de 60%, 70% de ocupação. Os aviões são pequenos, não é tão difícil, assim, encher os aviões. E quanto maior o volume de procura tiver essas aeronaves, mais consolidado será o modelo. O local tem que se tornar atrativo também para as companhias aéreas passarem a operar com novas linhas. Sim, eu acho que isso tem tudo a ver com o estímulo que vai haver para a utilização. As agências de turismo também têm um papel importante nesse sentido. de poder viabilizar, garantir cada vez mais passageiros nessas aeronaves, para aí sim se definir novos destinos e, quem sabe, consolidar mais fortemente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a legalização do famoso puxadinho aqui nos imóveis de Ribeirão Preto. André Costa. Até já, Thaís. E aí